Jogo rápido, vídeo extra. Hoje vou mostrar como você pode resetar todas as configurações que você fez no Lightroom. Caso você queira realmente começar do zero, você pode apertar Ctrl, Shift e R, que todas as configurações são zeradas e você pode começar novamente. Canal Tratando Foto, vídeo novo toda semana. Boas fotos!